Oração contra epidemias e cóleras do escudo do Sagrado Coração de Jesus Você meu irmão, minha irmã, se você tem o detente do Sagrado Coração de Jesus Este símbolo que você está vendo no vídeo, pegue ele em suas mãos E faça o sinal da cruz junto com ele, assim comigo Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Alto, detenha-te, demônio Detenha-se toda a maldade, todo o perigo, todo o desastre Detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações Detenha-se todo inimigo, toda a enfermidade E detenham-se nossas paixões desordenadas, pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo Alto, o coração de Jesus está comigo Venha a nós o vosso reino Vamos agora, em seguida, a esta oração Pegue a sua Bíblia e coloque-a no Salmo 90 Vamos ler juntos assim Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente Diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas plumas Sob suas asas encontrarás refúgio Sua fidelidade te será um escudo de proteção Tu não temerás os terrores noturnos Nem a flecha que voa à luz do dia Nem a peste que se propaga nas trevas Nem o mal que graça ao meio-dia Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita Tu não serás atingido Porém, verás com teus próprios olhos Contemplarás o castigo dos pecadores Porque o Senhor é teu refúgio Escolhestes por asilo o Altíssimo Nenhum mal te atingirá Nenhum flagelo chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Ele mandou Que te guardem todos os teus caminhos Eles te sustentarão em suas mãos Para que não tropeces em alguma pedra Sobre serpente e víbora andarás Calcarás aos pés o leão e o dragão Pois, que se uniu a mim, eu o livrarei E o protegerei, pois conhece o meu nome Quando me invocar Eu o atenderei Na tribulação Estarei com ele Ei de livrá-lo E o cobrirei de glória Será favorecido de longos dias E eu lhe mostrarei A minha salvação Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Vamos fazer o sinal da cruz Junto com o nosso detente após o sinal da cruz, beijo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém, obrigado meus irmãos, ficamos reunidos aqui com esta oração reze várias vezes esta oração, coloque o vídeo para você escutar esta oração, tenha consciência que Deus é contigo, não te espantes não te amedrontes, Deus está contigo obrigado por assistir mais um vídeo, vamos fazer parte desse apóstolado e deixar Nossa Senhora muito feliz faça isso para a mãe, quem compartilha evangeliza, Deus te abençoe se inscreva no canal Emílio Servo de Maria evangelizando com Maria aperte o sino de notificações para receber os nossos conteúdos de evangelização compartilhe o vídeo e deixe a sua curtida aqui no canal se inscreva em nosso canal para receber todos os vídeos gratuitamente em teu celular eu te espero em, até mais tchau 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 Amém. Amém.